Galera, nas últimas semanas, alguns lugares do mundo tiveram que tomar mais medidas para conter a transmissão pelo coronavírus. Alguns lugares recomeçaram o lockdown, outros voltaram com medidas de distanciamento social rígido e tudo mais. Mas será que vamos ter ainda mais perigo? Estamos tendo uma segunda onda da pandemia? E a ciência não conseguiu prever isso? Fiquem de boas e vamos entender tudo o que está acontecendo. Bora lá! Olá, Unicentistas! Eu sou Gustavo Moreira, doutor em Biotecnologia, e hoje vamos ver o que a ciência diz sobre o aumento das infecções pelo coronavírus, que aconteceu nas últimas semanas em alguns países. E também vamos ver se isso é preocupante. Antes de falar sobre a segunda onda, eu quero ver uma onda de likes nesse vídeo. Então já curtam ele agora, compartilhem o link em todos os grupos que vocês têm e nos sigam. Vocês estão fazendo o canal crescer cada vez mais e permitindo que o conhecimento chegue para mais pessoas. Obrigado de verdade. Então, pessoal, há algumas semanas, o Reino Unido, Espanha, França, alguns lugares dos Estados Unidos e outros países estão tendo um aumento considerável no número de pessoas infectadas pelo Sars-CoV-2. Como pudemos ver nesses gráficos de exemplo, vemos que o número de casos havia se estabilizado nesses países e voltaram a subir recentemente, o que de fato caracteriza uma segunda onda. A boa notícia é que o número de mortes parece não estar aumentando na mesma proporção que antes, o que indica que essa segunda onda seja menos perigosa. Em um dos nossos vídeos anteriores, vimos que a reinfecção pelo novo coronavírus é sim possível, mas que realmente existem evidências de que a doença não é tão grave quanto antes. E temos duas possíveis explicações para isso. Uma é que a proteção de rebanho já está fazendo efeito. Porém, ainda é pouco provável que essa seja a razão, já que a maior parte da população ainda não entrou em contato com o vírus. E a segunda explicação é que o vírus pode ter sofrido algumas mutações que causam mais infecções, mas que não causam tantas mortes. E é justamente isso que as pesquisas estão mostrando. Em um estudo feito em Houston, no estado do Texas, dos Estados Unidos, que também está passando por uma segunda onda de infecções, várias análises foram feitas para avaliar mutações no genoma do SARS-CoV-2. Ao todo, foram sequenciados 5.085 genomas, e a conclusão mais importante é que praticamente todas as amostras do vírus possuíam uma mutação na sua proteína S, que está sendo chamada de D614G. Na linguagem genética, esse nome significa que o aminoácido 614, da proteína S do vírus, mudou de um D para um G. Essa mutação está sendo descrita em diversos países e parece ser a variante predominante do vírus que está circulando no momento. Até agora, se sabe que essa troca de aminoácidos aumenta a capacidade de infecção do vírus, e de tabela, o nível de transmissão. E de fato, esse estudo em Houston mostrou que a carga viral em pacientes com coronavírus mutante era de 4 a 8 vezes maior que nos pacientes com o vírus anterior. O legal é que o mecanismo desse aumento foi confirmado em outro estudo, feito por outro grupo de pesquisadores. Nele, foi mostrado que o vírus mutante é mais transmissível porque a proteína S produzida na pessoa infectada é colocada na estrutura do vírus com aproximadamente 5 vezes mais eficiência quando comparada com o vírus anterior. Assim, foi possível explicar por que essa variante é mais prevalente no momento. Mas peraí, ninguém notou que o vírus estava mudando? Só foram perceber isso agora? Será que os tratamentos e vacinas vão todos por água abaixo? Calma, fiquem tranquilos. Na verdade, inúmeros grupos de pesquisa haviam percebido essa mutação já em abril. E o estudo mais importante sobre esse mutante já indicava que ele estava se sobressaindo ao redor do mundo, como pudemos ver nesse gráfico, que mostra o percentual da incidência desses dois SARS-CoV-2 com o passar do tempo durante a pandemia. Além disso, esse mesmo trabalho trouxe algumas informações bem importantes e confortantes. Uma é que apesar de conseguir se replicar de forma mais eficiente, o vírus mutante parece não causar formas mais graves da COVID-19, já que não houve aumento de sintomas graves nos pacientes que tinham o vírus mutante. E a outra informação é que quando o soro de um paciente que se recuperou da infecção pelo coronavírus anterior foi usado para neutralizar o vírus mutante, os anticorpos continuaram funcionando da mesma maneira. Essa é uma excelente notícia tanto para o desenvolvimento de vacinas quanto para o tratamento com anticorpos, já que aparentemente eles ainda vão ter a chance de funcionar contra essa segunda onda do coronavírus. Mas isso ainda deve ser acompanhado de perto, pela ciência, assim como já está sendo feito. Sobre a mutação prejudicar o que já foi desenvolvido até agora, sabemos que alguns testes orológicos para diagnóstico não tiveram suficiência diminuída pela mutação do vírus, permitindo que os mesmos testes do início da pandemia ainda possam ser usados. Agora, temos que continuar de olho nesses aspectos para que possíveis mutações no vírus não causem ainda mais problemas. É isso aí, pessoal! A segunda onda de infecções do SARS-CoV-2 já é realidade em alguns países. Isso parece estar acontecendo por causa de uma mutação específica na proteína S do vírus que permite que ele seja transmitido com mais eficiência. Mas ao que tudo indica, não existe aumento de risco da COVID-19 causada por esse mutante, o que diminuiria o perigo dessa segunda onda. Estou torcendo para que continue assim. Então, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de dar o like, se inscrever e compartilhar essas informações com todos os conhecidos de vocês. Ajude o canal a bater a meta e chegar aos mil seguidores no Insta e mil inscritos no YouTube até o final do ano. Conto com vocês nesse desafio. Valeu mesmo! Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.